O final de semana foi tranquilo em relação ao número de ocorrências registradas pela Polícia Militar. Nós tivemos um acidente de trânsito na Avenida Brasília, entre uma caminhonete e uma bicicleta, onde, segundo o proprietário da caminhonete, eles estariam descendo na avenida no mesmo sentido, quando, repentinamente, a condutora da bicicleta foi cruzar a avenida, não dando tempo para ele frear o veículo vindo a colidir. Ela foi acionada o SAMU, ela foi socorrida e encaminhada para a UPA. Nós tivemos também uma ocorrência de perturbação de sossego, onde, segundo a vítima, o vizinho estava com o som muito alto, ele não aguentando mais a situação, entrou em contato com a Polícia Militar, foi conduzido o suspeito. Nessas situações em ocorrências de som alto, que há vizinhos, nós orientamos a população que se identifique ao denunciar, para que nós possamos realizar a apreensão do som e também a condução dos suspeitos até a delegacia. Tenente, e na região, como que foi o fim de semana? A região foi tranquila, nós tivemos um veículo recuperado na região do Vale do Arinos e tivemos também uma ocorrência de tráfico de drogas lá em Guariba, onde a Força Tática, fazendo uma operação na região, em rondas, localizou dois suspeitos. Ao fazer a busca pessoal, foram encontrados entorpecentes com um deles, ele relatou que comprou de outra pessoa e, ao encontrar esse outro suspeito, foi apreendida mais uma grande quantidade. Ao total, foram mais de 180 porções de entorpecentes apreendidos e encaminhados à delegacia de Colnisa. Lembrando que é importantíssima essas operações na nossa região. Isso, a nossa região tem bastantes tipos de ocorrências diversos e as guarnições da Força Tática e da Equipe Raio, eles têm dado esse apoio aos comandantes das unidades um pouco mais de Tâncio de Juíno, realizando essas operações em momentos oportunos e de acordo com o planejamento do comandante regional. Legenda Adriana Zanotto